Aô, modão, hein? Chico Rei Paraná Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim